Apertem os cintos. Com motores quentes e rodas ardentes. Porque chegou uma nova aventura. Conheça os Bat Wheels. Quando esse time trabalha junto... Vamos cantar pneu. Robin, ativar a aderência. Beleza. Nada pode freá-los. Tá quieto? Muito quieto. Eu posso fazer barulho pra se sentirem melhor. Bat Wheels. Nova Zé, assista agora na HBO Max. O Batman não é o único que precisa de um parceiro. Boa!